Boa noite, que Jeová Rafa te abençoe. Eu quero entregar algo da parte de Deus para você. Deus manda te dizer, pode tranquilizar e acalmar o teu coração, porque tem respostas dos céus chegando para a sua vida. É isso mesmo que você ouviu, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Pode tranquilizar o teu coração, porque tem respostas dos céus chegando na sua vida. E você, por confiar em Deus, não vai perder nada, pelo contrário. A sua confiança em Deus só trará vitórias sobre a sua vida. Muitas vezes nós esperamos um sinal de Deus, mas muitas vezes o sinal de Deus vem da forma que nós menos esperamos. A Bíblia diz que o profeta Elias, o homem de Deus, ele estava orando, buscando uma resposta de Deus. E diz a Bíblia que depois que ele orou, aconteceu uma ventania, uma ventania muito forte. E a Bíblia vai falar que Deus não estava naquela ventania. E vai dizer que logo depois, aconteceu algo sobrenatural na natureza, que o lugar onde Elias estava começou a pegar fogo. Mas Deus também não estava naquele fogo. E de repente, a Bíblia diz que veio uma brisa suave, um vento suave. E naquele vento suave, Deus estava. E naquele vento suave, naquela brisa, Deus, ele falou com Elias. Muitas vezes nós queremos que Deus, ele se manifeste em nossa vida, do nosso jeito e da nossa forma. Mas Deus, ele tem o jeito dele. Deus tem o trabalhar próprio dele. Que muitas vezes nós, humanos, seres humanos limitados, nós não vamos entender. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, aquilo que você não entende, agradeça. Porque Deus, ele sabe o que faz. E ele sabe como fazer na sua vida. Você crê? Você está entendendo e tomando posse daquilo que eu estou te falando? Hoje, através deste áudio, através deste áudio que você está ouvindo, eu posso te garantir que Deus está chegando até você. Deus, ele tem os meios e as formas dele de chegar até nós, de falar conosco, de nos entregar a sua revelação, de nos entregar a sua palavra. E ele está chegando até você através deste áudio. Por isso, eu torno a dizer para ti. Deus manda te dizer. Tranquiliza e acalma o teu coração. Porque tem respostas da parte de Deus chegando. A sua ansiedade só vai atrapalhar o agir de Deus. Mas a sua confiança vai fazer com que a bênção de Deus se manifeste em sua vida. Como certa vez, o salmista Davi disse, ainda que uma guerra venha se estourar contra mim, eu não vou temer a nada. Ou seja, Davi estava dizendo que poderia acontecer o que fosse, mas a fé dele e a confiança dele em Deus não seria abalada, porque Deus estava com ele. Que assim também venha a ser a tua fé. Que assim também venha a ser a tua confiança. E debaixo do que eu acabei de te entregar da parte de Deus, eu quero orar pela sua vida. Você crê, você recebe, mas antes de eu começar a orar, eu peço a você algo muito importante. Gostaria que você deixasse o seu like, o seu gostei, apertasse em gostei aí embaixo. Porque sempre que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom, não é algo ruim ou algo que te fere. E se você não se inscreveu ainda, aí embaixo também tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você aperte para que tudo que eu coloco aqui, o YouTube, ele te envie. Tá bom? E eu gostaria também, se você estiver precisando, precisando de uma oração específica por alguma área na sua vida, eu quero que você deixe nos comentários qual é a área que você está precisando de uma agir de Deus. Escreva nos comentários, porque eu vou orar pela sua vida. Prepara o teu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jeová, Rafa, Deus que cura, Jeová, Jiré, Deus da provisão, Jeová, Shalom, Deus da paz. Quando eu comecei a gravar, meu Deus, este áudio, o Senhor me deu uma revelação, mandando eu falar para esta pessoa acalmar o coração, porque tinha resposta dos céus chegando. E eu acredito que quando o Senhor fala, eu acredito que quando o Senhor revela, é porque o Senhor já está fazendo, é porque o Senhor já está trabalhando. Então, poderoso Deus, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, começar a agir na vida desta pessoa. Oh, Deus, faz com que toda ação do inimigo comece a cair por terra. Livre esta pessoa das falsidades, porque nesse momento de oração, meu Pai, nesse momento que eu estou contrito com o teu Espírito, eu sinto que eu estou orando por alguém que está sendo rodeado por falsidades, por alguém que a vida está sendo rodeada de falsidades. Pessoas, meu Deus, que na frente sorriem para esta pessoa. Mas, meu Deus, assim que esta pessoa das costas maquinam o mal, falam mal desta pessoa. Pai, só o Senhor pode trazer o livramento, só o Senhor pode trazer a proteção contra as falsidades, contra, meu Deus, a inveja, contra, meu Pai, toda a obra do inimigo. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, agora, como profeta, orando, meu Deus, eu cancelo toda a ação do inimigo contra a vida dessa pessoa, que o Senhor, meu Deus, escolheu para ouvir esse áudio. Eu cancelo, meu Pai, toda a ação do inimigo, porque a tua palavra diz que toda arma forjada não prevaleceria, meu Deus, contra aquele que cresce no Senhor. Então, eu declaro que toda arma forjada, toda arma, meu Deus, trabalhada, meu Deus, arquitetada contra esta pessoa, começa agora a ser quebrada, começa agora a bater em retirada, porque, meu Deus, o teu poder se manifesta nesta vida em nome do Senhor Jesus. Deus, todo poderoso, eu te peço, enquanto eu oro, traga o livramento, meu Deus, para a família, enquanto eu oro, visita cada familiar desta pessoa, enquanto eu oro, meu Deus, cobre a família desta pessoa, com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro, com o sangue que protege, com o sangue que guarda, com o sangue que abençoa, meu Deus, eu declaro todas as sortes de bênçãos, meu Deus, que até aquilo que seria um problema, que até aquilo, Senhor, que seria uma maldição, torne-se, meu Deus, bênção na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, diga, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Deus, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diga amém, e diga graças a Deus. Amém? Sua vida já está abençoada, sua vida já está abençoada pelo Pai, pelo Filho, e também pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, assim como você tomou posse da vitória, Deus vai fazer você lembrar de algumas pessoas. Deus vai trazer a sua memória a algumas pessoas, Amigos e familiares, eu gostaria que você enviasse essa oração para essas pessoas. No momento que elas começarem a ouvir, elas vão entender como elas são importantes e especiais para você, a ponto de você ter lembrado delas. Tá bom? E se você não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial, e glória a Deus por esse áudio, por esta oração e palavra revelada ter chegado até você. Se você tem Instagram, seria um prazer para mim ter você lá comigo no Instagram. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Gostaria que você me seguisse. Toda semana eu faço a live das Divinas Revelações, aonde eu vou chamar você pelo seu nome e vou entregar tudo aquilo que Deus, Ele me falar e Ele me mostrar. E se você estiver em Salvador, Bahia, eu quero convidar você para participar do maior culto de quebra de maldições, a verdadeira quebra de maldições. Eu tenho recebido até pessoas de vários outros estados para participar desse culto que acontece toda sexta-feira, às nove da manhã, no coração de Salvador, que fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao metrô do Detran, dentro do shopping da gente. A nossa igreja fica dentro do shopping da gente, no primeiro andar. Um lugar amplo e espaçoso para você ir e tomar posse da sua vitória. Sexta-feira agora, não importa o dia que você está ouvindo esse áudio, às nove da manhã, eu quero você comigo, se você estiver em Salvador, Bahia. que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto